. Vamos lá, vamos para o nosso pai outra vez. Aliviadico para cima. Todos por igual. Vamos aliviar um pouco. Apenas um pouco de frio. Então, o Messias, o de frente, o de frente. Passa o pendente, acento ao que se manda. Má aterra! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 POR FAVOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL